Olá Esperanza! Olá Dui, me encanta que tu vivas cerca de minha casa, em seu entorno de Meme. Como está a tua família puerto e quênia? Bom, meus irmãs estão muito bem. Também minha prima, maior, está vivendo com nossa família porque sua família está vivendo em Puerto Rico. Ah, eu lembro Maris? Marín? Minhas medias oscuras são muito bonitas. Sou feliz que este maquillaje é gratis. É triste que não pode sair quando me vejo bem. Eu tenho que ser a nana das irmãs de Luís. Apples, peaches, pumpkin pie! Você está me amando e eu sou. Sim, eu lembro ela. Sim, e tenho um primo também. É o fim. 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 A minha casa é legal. É muito legal. Ele tem aqui. Um fico. 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 mais personal. Olha! Nosso primo está conduciendo por la Callejón. Onde conseguiste? Súbanse. Olha os meus alfombras e os assentos de pele blanca. Estes assentos são grandes e suavecitos como um sofá. Onde conseguiste? A gente está fazendo Um dia. 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 E se estreou contra o imposto de la luz. O coche está corrugada como um cocodrilo. Estou bem. Ah, ah. Tu camiseta. Si, não posso esquecer ela. Ah, eu posso! Quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca, una noche loca, y besar tu boca.